A Escola Jomapec de Três Lagoas é a primeira escola de Mato Grosso do Sul a ser entidade qualificadora para formar, para oferecer o programa Jovem Aprendiz. A portaria que concedeu o certificado de unidade qualificadora à Escola Jomapec de Três Lagoas foi publicada pelo Ministério do Trabalho e Previdência no final do mês passado. Essa é a primeira escola de Mato Grosso do Sul a receber essa certificação, como explica a diretora da unidade, Lourdes Nery. A nossa escola oferece itinerário formativo profissionalizante. E este ano, agora em agosto, nós recebemos a certificação do Ministério do Trabalho de Entidade Qualificadora. Então isso quer dizer que nós vamos poder encaminhar alunos para o programa Jovem Aprendiz. Então a nossa escola é uma entidade, já é, já tem um certificado de entidade qualificadora. A próxima etapa, segundo a diretora, é o cadastramento dos cursos. Nós já temos a certificação, então o Ministério do Trabalho já reconhece a gente como unidade qualificadora. Agora nós estamos em processo de cadastramento dos dois cursos que a gente tem, que é serviço jurídico e ciência de dados que está em andamento este ano. Pode ser que em 2023 a gente tenha outros cursos, mas para este ano, assim que o curso, a nossa solicitação for atendida, que estiver no cadastro, e as empresas tiverem interesse, elas vão poder procurar os nossos alunos. Então nossos estudantes serão encaminhados diretamente para a empresa. E com esse projeto, os alunos já concluem o ensino médio e ao mesmo tempo têm um curso profissionalizante e não têm a necessidade de se deslocar para uma outra instituição em outro período contrário ao da escola. Na própria escola, no horário da aula, ele consegue ter esse curso técnico profissionalizante. A carga horária que eles fazem no itinerário profissionalizante, ela já conta como profissionalizante. Então vai ser utilizada essa carga horária como formadora do programa Jovem Aprendiz. Então nosso aluno que cursa aqui e cursa esse itinerário técnico, ele já automaticamente pode ir para o programa Jovem Aprendiz. É muito bom porque ele não vai ocupar três períodos dele, vai ocupar só dois, que é o matutino, que ele está na escola, e o período lá da empresa. De acordo com a diretora, mais de 300 alunos já participam da formação profissionalizante. Hoje nós temos 10 turmas de itinerário técnico, então a gente tem cerca de 350 alunos cursando esse itinerário. É mais da metade dos nossos alunos do ensino médio que já participam dessa formação profissionalizante. E quais são os cursos dessa formação profissionalizante? No serviço jurídico a gente tem atendente do judiciário, auxiliar do judiciário e assistente jurídico. E no ciência de dados nós temos assistente de dados, aí ano que vem a gente tem mais um. A diretora explica que o aluno pode ter até três certificados durante essa formação. Ele vai concluir o ensino médio, cada ano ele tem uma qualificação, então o estudante não é obrigado a ficar os três anos, ele faz um ano e ele tem uma qualificação, que é FIC, aí no outro ano ele tem outra qualificação. Então o nosso estudante do ensino médio vai ter três certificados. Fez os três anos, aí no outro ano ele vai ter estágio. Se ele optar em fazer o estágio na área, aí ele recebe o certificado de técnico naquela área. Se ele optar em fazer o estágio na área, aí ele vai ter um ano e 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 ele vai ter um ano.